Logo a seguir, uma luta de peso... Fala galera, beleza? De nata com vocês, trazendo mais um vídeo e hoje EA Sports UFC retomando a série aí galera de simulações de luta. Essa será a luta entre o Mark Hunt contra o Roy Nelson. Galera, eu estou jogando aqui com o Roy Nelson no Playstation 4. Eu fiquei devendo algumas lutas aí, né? Bastante lutas, né? E eu vou retornar aqui a gravar as principais lutas do UFC. Essa luta vai acontecer no dia 20 de setembro. Se você está vendo antes, não aconteceu. No dia 20, você está vendo depois, já aconteceu. Então você vai ter aí o vencedor na vida real. Está aí o Gordinho, né? Que é duríssimo, um do poder de lockout grandiosíssimo. E a gente vai enfrentar o outro aí sujeito. E vamos deixar aqui a abertura, né? Para a gente acompanhar os gráficos. E é isso aí, é muito importante, né galera? Você vê aí os lutadores muito parecidos, né? E vamos lá ver a entrada aí ao anúncio dos lutadores. Beleza? Esse cara tem uma resistência incrível aos golpes. Ele leva soco como se não fosse nada. Ele tem um queixo de pedra. O adversário que se concentrar só em dar soco e tentar nocautear ele vai se cansar bem rápido durante a luta. Mark Hunt, na concentração para o evento principal desta noite. Chega a hora da pesagem para esta luta na categoria peso super pesado. Vamos conferir. Ladies and gentlemen, This is the main event of the evening. And when the action begins, Our referee in charge, Mario Yamasaki. And now, This is the moment UFC fans have been waiting for. Live from Rio Arena in Rio de Janeiro, Brazil. It's time! Five rounds in the UFC heavyweight division. Introducing first, Fighting out of the blue corner. This man is a Kung Fu fighter, Holding a professional record of 21 wins, Nine losses. Standing 60 tall, Weighing in at 263 pounds. Fighting in Las Vegas, Nevada, USA. Ladies and gentlemen, He is the season winner of the ultimate fighter, Roy Big Country, Nelson. And now, Introducing his opponent, Fighting out of the red corner. This man is a kickboxer, Holding a professional record of Nine wins, Eight losses, And one draw. He stands five feet, Ten inches tall, Weighing in at 265 pounds. Fighting in the Sydney, New South Wales, The player, Mark Hunt. So, Vamos começar a luta. Use de peso pesado. E bota peso nisso. E eu vou buscar o knockout, né galera, sempre, né? opa começou começou a segurar o gordinho o papa o opa se conhece a bolinha em sequência boa eu tenho que jogar mais esse jogo aqui eu te sou no chão sou ruim o oi 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 e já tá cansado já vai nós tá cansado o pai a cabeça com direto para eu em é uma emman Sabe que o Roy Nelson No call Oxe, cansou Nossa, ele cansei muito rápido Ó, chute, mano Ô, louco, velho Ah, não Não, não, não Sai fora, mano Sai fora, velho Sai fora, velho Sai fora Sai, mano Sai, mano Que é o que, rapá Opa Opa Boa sequência, boa sequência Ai, gordo Ai, mano Direita, direita Esquerda, vai Nossa Nossa, a trança dele, mano Que da hora Bom, na verdade não é da hora Da hora o gráfico Opa Vai cair, vai cair Vai cair Vou acertar o chute Fora Aquela ali sem entrar já era, mano Não entra o soco na cabeça Foi a parada Nossa, velho Ele tá Ele levou umas bordoada na cabeça ali, ó Acho que vai acabar o primeiro round Opa Dejeito, esquerda Ai, mano Ai, mano Nossa, velho Abusei agora, hein Nossa Finalzinho ali Os caras tão Abriu ali, ó Espersílio Na testa, né Luta tá boa A luta tá violenta Tá violenta Que o que, rapaz Nossa, velho Que Lá na câmera montada Que lindo Que lindo Vai Vai, Nelson Finaliza Caraca, mano Finaliza Que isso, cara Rapaz Do céu Que chão Que ele levou agora, hein Ele não vai aguentar Ele não vai aguentar Ele tá correndo Vai, vai Nossa, cara Tô acreditando que eu fiz aquilo De esquerda De esquerda Opa Vai Não Ele tá grog, mano Opa Vai, Nelson Vai, Nelson Essa é a hora Essa é a hora Esse é o momento Acertou um cheio Esse chute Nossa, cara Ó Vai, Nelson Vai, Nelson Nossa, mano Aff, mano Aff, isso aí Sai fora E olha o chute Na cabeça O cara Não cai, mano Tá saindo sangue já Ai, doeu Nossa, doeu a perna, hein Vixi, olha a perna Tá piscando Opa Go grog Vai, vai, vai Vai, vai Vai, mano Acaba essa luta Acaba essa luta Ah, não Filha da mãe Nossa A luta tá muito louca, velho Esses lutadores são Eles são bons, cara Eles protagonizam lutas boas aí no UFC Vale a pena assistir E pra quem gosta de games aí também Opa, mano Caramba Opa, no queixo Ah, ele vai cair, cara Ah, moleque Já era, mano Já era The Big Couturing Roy Nelson É isso aí, galera Rockout Segundo round Vamos lá, vamos rever de novo Ele não aguentou a sequência ali, ó Só no queixo Só no queixo Caraca, velho Bom, galera Deixa aí os seus comentários O que você achou dessa luta O que você acha Da luta do dia 20 Se você tá vendo depois O que você achou Da luta Deixa aí nos comentários Se você tá vendo aí pela primeira vez Se inscreva no canal Se gostou, like, favorito Eu vou ficando por aqui, galera Obrigado por assistir Até uma próxima E... Falou 3 minutos 27 segundos Of round number two Declaring the winner By knockout Roy Big Country Nelson Roy Big Country Nelson Consegue a vitória Pro knockout Obrigado.